Boa tarde ao nosso torcedor, em especial aos nossos sócios, nossos patrocinadores, imprensa. Estamos aqui hoje para apresentar mais uma contratação. Trata-se de Fialho, um jogador com características de velocidade, um jogador com muita profundidade. É um jogador que nós já estávamos de olho no mercado pelo que vinha fazendo. É uma aposta que nós estamos tendo hoje aqui para a sequência da nossa temporada, da nossa caminhada ao acesso e temos uma confiança de que ele vai poder se desenvolver aqui com o trabalho do Leandro, com o trabalho de toda a comissão técnica, com a estrutura que temos aqui no clube e vai poder vir conosco angariar os nossos grandes objetivos do ano, que é o acesso à Série C, nosso principal objetivo do ano. Então, Fialho, muito obrigado por aceitar o nosso convite e ter a confiança de você no nosso projeto e, com certeza, vamos estar aí no final do ano comemorando juntos. Seja muito bem-vindo ao Joinville Esporte Clube. Boa tarde. Eu que agradeço, Leo, a você e a sua confiança e ao Joinville. Espero estar somando aí com a equipe e fazer uma boa sequência de campeonato aí, fazer bom trabalho para a gente conseguir o importante que é o acesso à Série C. Fialho, seja bem-vindo ao Joinville. Queria que você se apresentasse para o torcedor, falasse um pouquinho sobre as suas características e também pelos clubes onde você passou. Atualmente, eu estava jogando agora no Parnaíba, no Campeonato Piauiense, mas tive passagem pelo 13 da Paraíba também. E meu nome é Júnior Fialho, sou atacante de Beirada. Minha característica é velocidade e, se Deus quiser, ir fazer uma boa sequência de campeonato. E em relação a essa chegada no Joinville, como é que você está encarando essa oportunidade e essa possibilidade de também jogar uma Série D? Estou muito feliz aqui no Joinville, um clube com muita estrutura. e espero fazer um bom campeonato na Série D aí e ajudar a equipe a conseguir o acesso à Série C. E em relação ao time mesmo, como é que você se vê se encaixando nessa equipe? O Joinville, durante o Catarinense, atua bastante com atacantes pelos lados. Então, imagino que seja uma posição que você vai ter bastante oportunidade. Como é que você está vendo isso também? No decorrer da semana aí, dos treinamentos, vou fazer bons treinamentos aí para buscar meu espaço na equipe e trabalhar firme para conseguir alcançar meus objetivos. E o Joinville tem a Série D, que é um campeonato muito importante, né? Precisa do acesso até para não ficar sem calendário na próxima temporada. Como é que você vê essa competição? E o que você acha que o Joinville vai precisar ter no campeonato para conseguir esse objetivo? Dedicação, espero, né? Da equipe, que é uma equipe grande. Essa equipe aqui é uma equipe para estar jogando Série A, Série B. E a gente espera fazer um bom campeonato aí para conseguir o objetivo principal, que é a Série C. E deixa um recado para a torcida Tricolor, que vai te acompanhar aí nesse ano de 2021. A torcida Tricolor, espero fazer muitos gols e ajudar a equipe aí e dar felicidade a todo o torcedor aí do Joinville. E aí E aí Tchau.